Os números impressionam e a Ferrari fecha o ano de 2021 com um crescimento de 22,3%. O carro-chefe foi a família V8, confiram! Os resultados financeiros recordes de 2021 demonstram mais uma vez a força do modelo de negócios da Ferrari no mundo. A Ferrari anunciou os dados e afirmou que gerenciou uma impressionante quantidade de pedidos em linha com a estratégia de buscar um crescimento controlado e preservar a exclusividade da marca. Segundo informações da empresa, foi registrado um crescimento de dois dígitos em todos os principais indicadores financeiros, superando as expectativas e uma margem ainda mais expressiva em nível recorde de 35,9%. Os números da Ferrari impressionam e os resultados, segundo a marca, foram recordes no mundo no ano passado. O ano de 2021 para a Ferrari fechou com 11.155 unidades entregues, aumento de 22,3% sobre o ano fiscal de 2020 e 10,1% sobre 2019. No total, foram 2.036 unidades a mais sobre o ano anterior. Vendas de modelos V8 cresceram 34,6% enquanto os veículos com motor V12 tiveram queda de 16,1%, devido principalmente ao volume reduzido do modelo 812 Superfast, que saiu de linha durante o ano. Com isso, as entregas do ano foram impulsionadas pela família V8, assim como a Ferrari Roma e a SF90 Stradale, que atingiu distribuição global. Ao longo do ano, a Ferrari Portofino M e a SF90 Spyder foram lançadas. As entregas dos modelos Ferrari Monza SP1 e SP2 foram maiores que em 2020 em linha com o plano original e chegando ao fim da produção. Todas as regiões geográficas tiveram crescimento de dois dígitos, incluindo, dentre outras, as Américas, que registrou 21,8% de crescimento, e China continental, Hong Kong e Taiwan, praticamente dobrando mais de 97% das vendas em comparação com 2020. Para esse ano, a Ferrari já tem elaborado seu guia de ação que está sujeito a condições de negociação, não afetadas pelas restrições da pandemia, de Covid-19 e com base em algumas premissas. Dentre essas premissas, aproveitar cuidadosamente a forte demanda e o mix de produtos mais ricos, sendo mais do que compensado pelo impacto negativo da eliminação gradual da Ferrari Monza SP1 e SP2. Também começa esse ano a produção dos modelos Ferrari Daytona SP3 e Ferrari Puro Sangue com entregas a partir de 2023.